Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Guedes, sou daqui de Salvador, no estado da Bahia, e eu tive a honra de ser convidado pela Casa Espírita Consciência e Vida para estar hoje aqui conversando com vocês sobre um tema da Doutrina Espírita, tema extremamente importante, extremamente relevante. Na verdade, eu venho tendo a satisfação, venho tendo a honra de estar sendo convidado pela Casa para estar palestrando, para estar falando, para estar dialogando com vocês. Já tive a satisfação de ministrar algumas palestras ao vivo, e eu tenho certeza absoluta, tenho plena convicção de que logo mais a gente vai estar voltando às nossas atividades presenciais, às nossas palestras ao vivo, às nossas conversas, aos nossos diálogos, em que a gente vai poder estar olhando no olho um do outro. E já tive a satisfação, a honra também, de ministrar algumas palestras online, algumas palestras aqui pelo canal do YouTube, aqui da casa. Ano passado, ainda em 2020, eu realizei mais ou menos umas três ou quatro palestras, em que em todas elas eu falei sobre Jesus. Eu falei sobre Jesus e nas mais diversas excepções, falei sobre Jesus em alguns temas específicos mesmo, sabe? Mas sempre falando sobre nosso Senhor Jesus. Então, se você não assistiu essas palestras ainda, se você não teve ainda a oportunidade de se debruçar sobre esse tipo de conteúdo, eu sugiro fortemente, do fundo do coração, vá até lá, depois que acabar essa palestra, vá até lá no canal, na verdade aqui mesmo, né? No canal da casa. E visualize essas palestras, não apenas as palestras em que eu ministrei, em que eu falei sobre Jesus, mas lá tem um vasto acervo de vídeos, conteúdos, palestras feitas também por tantos outros palestrantes extremamente competentes, extremamente habilitados, que eu tenho a plena convicção de que fazendo isso você vai estar contribuindo para o seu aprimoramento, para o seu crescimento. E caminhando isso também para outras pessoas, vai estar contribuindo para o aprimoramento, para o crescimento e para, enfim, que nós nos tornemos espíritos mais e mais conscientes, mais e mais sabedores daquilo que de fato a gente deve fazer, e mais e mais com sede de buscarmos a nossa transformação, o nosso crescimento e a nossa passada de um nível para um outro nível, mais e mais perto de Deus. Tá ok? Enfim, estamos hoje aqui para conversar, para dialogar sobre um tema previsto lá no livro dos Espíritos, percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos. Antes de adentrar exatamente no ponto lá nevrálgico dessa previsão, desse conteúdo, eu gostaria de fazer uma simples, mais direta, mais objetiva observação. Deve ter uma plena convicção de que você que está aí já tem conhecimento disso, mas você vai entender logo mais o porquê eu vou estar falando disso. Tá ok? Rodrigo, qual é a sua observação, qual é a sua consideração que você quer fazer hoje? É uma observação simples, minha gente, mas extremamente importante. Para que a gente possa compreender o papel, para que a gente possa compreender a atuação, para que a gente possa compreender como o Espírito se insere, enfim, nesse contexto chamado buscar pela evolução, busca pelo crescimento, busca pelo aprimoramento. Tá ok? Mas qual é, Rodrigo? Essa observação diz logo, para com essas introduções e vai logo ao ponto central. Enfim, minha gente, é uma observação simples. Nós fomos criados por Deus de forma simples. Nós fomos criados como Espíritos. Nós fomos criados sendo simples e ignorantes. Ô, Rodrigo, eu tenho uma certa ciência disso. Eu acho que, inclusive, isso não é uma coisa tão relevante, não é uma coisa tão bacana. Eu sei que lá, em um dado momento da minha história espiritual, eu fui simples, eu fui ignorante, enfim. Mas eu digo para você com convicção, você que está pensando dessa forma, essa foi uma grande dádiva, um grande presente, um grande benefício dado por Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que hoje, nesse exato dia, a gente tenha a habilidade de nos compreendermos, de nos visualizarmos, de sentirmos como nós efetivamente somos. O fato de termos sido criados simples e ignorantes, contribui para que a gente mais, mais e mais busque, através do livre-arbítrio que nos foi dado, através do livre-arbítrio que nos foi conferido, nós planificarmos, nós construímos, nós caminharmos por essa estrada chamada evolução. O fato de todos nós, sem nenhuma distinção, termos sido criados simples e ignorantes, confere a todos nós iguais possibilidades de atingirmos um patamar e de estabelecermos uma íntima relação, futuramente, com Deus, Criador. Vocês compreendem isso? Através do nosso próprio esforço, através da nossa própria busca por conhecimento, através da nossa própria busca por evolução, nós que antes fomos simples e ignorantes, vamos ter a possibilidade, a capacidade de atingirmos um patamar de intimidade, de comunhão, de objetiva concatenação com o Pai, com o Deus, com o Criador. Entende isso? E é interessante que quando a gente reflete, que quando a gente se debruça sobre essa coisa de nós termos sido criados de uma forma simples e ignorantes, a gente passa a refletir sobre como nós somos suscetíveis ao erro. Correto? Você que está do outro lado pode pensar, sim, correto. O fato de nós sermos criados simples e ignorantes faz com que a gente tenha pouquíssimo conhecimento sobre tudo que está ao nosso redor e, consequentemente, a possibilidade, a facilidade com que nós incorrimos em erro é certa, é objetiva, é irrefutável. Quem de nós nunca errou? Sabe aquela questão que, inclusive, eu falo numa palestra que eu fiz sobre Jesus e as mulheres? Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra quem está do outro lado que nunca errou. Não é verdade? E isso é tão evidente que lá no livro dos Espíritos, na questão 120, é dito pra gente todos os Espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Qual é a resposta que nos é dada? Pela fileira do mal não, mas pela fileira da ignorância. Pela fileira do mal não, necessariamente. Mas pela fileira da ignorância que nos leva a errar. Que nos leva, não necessariamente, a empreendermos sempre condutas acertadas, aquelas condutas que talvez a gente deseje praticar. A gente acaba sendo levado, a gente acaba praticando erros. Isso é evidente. Isso é objetivo. Isso é indubitável. E eu vou mais adiante. Eu caminho aqui. Existe um comentário, um livro dos Espíritos comentado. E lá no livro dos Espíritos comentado, ao falar exatamente sobre esse item 120, o que nos é comentado sobre essa questão do ser criado de forma simples, de forma ignorante em relação aos erros que nós cometemos? As almas foram feitas simples e ignorantes. Todos, todos, todos conhecemos esse estágio dos seres espirituais. No entanto, à medida em que elas vão despertando, as suas qualidades espirituais passam a se instruir, compreendendo e respeitando as leis do Criador. A energia divina desce aos mais sólidos dos sólidos, para subir ao mais alto com a consciência, refletindo a consciência soberana. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, só que a cada dia que passa, a cada nova experiência vivida, a cada novo erro cometido, a cada novo conhecimento que a gente apreende, a cada nova percepção mais e mais apurada que o nosso espírito passa a ter sobre tudo aquilo que o circunda, mas esse espírito passa a ter capacidade de refletir a consciência soberana. Consequentemente, esse espírito passa a crescer, esse espírito evolui, esse espírito atinge degraus antes não atingidos. Vocês compreendem a beleza e a profundidade disso? O fato de termos sido criados simples e ignorantes não nos faz em nada pequenos, muito pelo contrário. Nos faz grandes na medida em que é dado pelo Pai e pelo Criador a confiança. A confiança de que você que está aí do outro lado é possível. A confiança de que todos nós somos capazes. A confiança de que você que está aí do outro lado é capaz. Você entende a profundidade e a beleza disso? Muitas vezes nós nos sentimos muito mais regozijados, muito mais felizes e muito mais reconhecidos quando a confiança é dada para a gente. Não quando uma coisa é dada de forma pronta e acabada, mas quando há confiança, quando confiam na nossa capacidade de caminharmos um determinado caminho e alcançarmos e abraçarmos aquilo que a gente pode, que a gente deve conquistar e abraçar. Compreende isso? É engraçado que quando eu reflito sobre essa questão de termos sido criados simples e ignorantes, automaticamente me vem uma reflexão terapêutica sobre essa questão, sim. Eu geralmente aproveito nos momentos das palestras, muito embora eu faça considerações, o objetivo na verdade seja falar sobre a doutrina espírita, mas eu aproveito para fazer considerações sobre questões terapêuticas que podem ajudar você. Você compreende que ao ter sido criado ou criada simples e ignorante, você passa a ser totalmente suscetível ao erro? Você compreende isso? Então, quem é você que está aí do outro lado para não se admitir e errar? Quem é você que está aí do outro lado? Que tanta prepotência é essa? Ela talvez está olhando para a sua história, está olhando para o seu passado, está olhando para tudo que você construiu e ficar debruçado, debruçado, em dor, em sofrimento, porque em um dado momento da sua história você errou. Quem é você que está se cobrando tanto dessa forma? Quem é você para não admitir a sua falibilidade? Quem é você para não admitir que você pode errar quando isso fez parte de certa forma, da própria forma como nós fomos criados, simples e ignorantes? O erro, entende? Pode adivir desse estado de ignorância. Agora o que você tem que refletir, talvez, não é em relação ao fato de você ter errado, não, mas o quão predisposto ou predisposta você está a peregrinar por novas estradas, a pavimentar novas veredas, a caminhar por caminhos diferentes se comparados àquele que antes você caminhou. Você compreende isso? Não se entregue às lágrimas pela dor que você sentiu, mas utilize isso como a pedra que você necessita para construir o seu castelo e pavimentar toda a sua estrada. Entende? Atire a primeira pedra que nunca errou. Eu sei que Jesus falou, atire a primeira pedra que nunca pecou, mas eu falo, atire a primeira pedra que nunca errou. Não é verdade? Mas aqui, eu digo desde já, não utilize, não utilize a possibilidade do erro como um salvo conduto para talvez sair por aí errando de forma consciente. Não. A partir do momento que você errou, a partir do momento que você reconheceu aquele erro na sua jornada, não se mortifique, não se martirize por isso. Por isso, reconheça aquilo. Siga uma nova jornada, construa uma nova jornada de acordo com o conhecimento, com o crescimento e com a consciência que você desenvolveu a partir daquele equívoco que foi praticado. E eu me utilizo novamente das palavras do Mestre Jesus. Vá e não pegue mais. Entende? Seus erros estão perdoados. Vá e não erre mais. Aceite que você pode errar, mas não se entregue às consequências do seu erro. seja para acreditar que o seu erro é um salvo, que o fato de você ter sido criado, criada, simples e ignorante é um salvo conduto para você errar, seja para que você continue sofrendo, se maltratando, se autoflagelando porque você errou. Entende? Nós somos criados, simples e ignorantes. Sim, Rodrigo, eu compreendo, eu compreendo tudo isso e agradeço profundamente por essa visão terapêutica que você trouxe. Agradeço, agradeço muito profundamente. Sabe o que é mais interessante, minha gente? No próprio Livro dos Espíritos, no próprio Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre essa questão 120, a gente vai se debruçar sobre os comentários que são feitos ao Livro dos Espíritos. A gente vê como essa noção terapêutica está impregnada a própria mensagem dos Espíritos. Entende? E muitas vezes a gente silencia, a gente fecha os olhos, a gente vira as costas para isso, que de certa forma pode contribuir e muito para o nosso crescimento e para que a gente possa tirar determinados pesos sobre os nossos ombros que não cabem mais. E lá nos comentários da questão 120, a gente vê Os erros que vemos e entendemos como erros são meios de educação das criaturas na grande escola universal. São meios de educação na grande escola universal, pela qual todos nós passamos. A ignorância nos induz às coisas fáceis. E as coisas fáceis são ilusórias. Elas são necessárias para nos fortalecer no bem. Elas são necessárias para nos fortalecer no bem. Nas diretrizes do amor e da caridade. Se fomos criados simples e ignorantes, foi por vontade do Criador. E a ignorância não tem outro caminho a não ser o que chamamos de erro, dando uma dimensão às faltas que na verdade nunca existiram. Francisco de Assis, por exemplo, não nasceu Francisco de Assis. Ele passou por todos os caminhos de ascensão porque todos estamos passando pelos caminhos que todos estamos passando, despertando assim entendimento e crescendo para a luz imortal. Compreende isso? Não hiperdimensione, não supervalorize, não inflacione os erros que você praticou, peça perdão pelo que você tiver que pedir, busque pavimentar nossas novas veredas a partir disso, busque reconstruir uma nova estrada e um novo mundo se perdoando e perdoando por aquilo que aconteceu, mas eu volto a dizer, não utilize a possibilidade do erro como um salvo e conduto, um salvo e conduto para continuar errando, como uma autorização para continuar errando, e pare de uma vez por todas por outro lado de ficar se açoitando pelo que você praticou. Ok? Eu compreendi, Rodrigo. Eu compreendi e agradeço perfeitamente. Isso foi extremamente relevante e isso me faz refletir sobre isso que você traz para a gente. Mas eu gostaria de te perguntar, Rodrigo, objetivamente em relação ao tema da palestra. Qual a relação dessa temática em relação a termos sido criados simples e ignorantes em relação ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento, à nossa evolução? Qual é a relação disso com a noção de percepção, com a noção de sensação e com a noção de sentimentos dos Espíritos? Eu já vou te contar, mas antes de contar eu vou fazer mais uma pequeníssima observação. qual é a noção de percepção, de sensação e de sofrimento dos Espíritos? A percepção guarda uma índole, guarda um viés extremamente intelectual. Ela, na verdade, é derivada e consequência da utilização dos Espíritos, dessa sua potência intelectual, da inteligência dos Espíritos, justamente com o objetivo de apreender a sua realidade. A percepção versa objetivamente sobre a dimensão intelectual e sobre o aprendizado, sobre o que os Espíritos aprendem a partir da apreensão que ele faz da realidade. A dimensão intelectual, aprendizado. Quando a gente fala em sensação, por outro lado, a gente está mirando em uma dimensão mais moral, justamente aquilo que impregna sobre o nosso perispírito, sobre as consequências que impregnam no nosso perispírito das nossas experiências. Isso é sensação. Já o sofrimento tem uma dimensão, tem um lado, na verdade, um lado moral, mas que está muito arraigado, está muito atrelado ao sofrimento. A forma como nós ainda estamos atrelados, ligados, de ungidos às nossas experiências encarnados ou encarnadas. Compreende? O sofrimento guarda uma íntima ligação com as nossas imperfeições, com um nível de ligação que, no mais das vezes, a gente não consegue se desligar com nossas experiências terrenas, com nossas experiências corpóreas, e esse sofrimento no mais das vezes decorre das nossas próprias escolhas. Entendem isso? Então, vamos lá. Percepção está associada a uma dimensão intelectual, a forma como, através da inteligência, se capta, se apreende o mundo ao redor. As sensações estão ligadas a uma dimensão mais moral, está ligadas a uma dimensão mais moral, que está ligadas justamente às experiências, àquilo que está impregnado, fruto das experiências no perispírito, já o sofrimento está ligado justamente à forma, às nossas limitações, enfim, à forma como nós estamos ainda atrelados às nossas experiências físicas, e que, no mais das vezes, decorre da nossa própria vontade. É fruto do laço, do vínculo, do liame, que eu, que você, ainda estabelecemos com esse envolvimento material. Compreende? Mas, enfim, você pode estar se perguntando, Rodrigo, eu compreendi. Eu compreendi a noção que você fez lá em relação a... criado de forma simples, de forma ignorante, compreendi que nós vamos evoluindo com o passar do tempo, que isso, na verdade, é uma dádiva, é uma dádiva, um presente pautado na confiança que o próprio Criador tem em relação a gente. Eu compreendi tudo isso, compreendi o que vem a ser percepção, a dimensão da percepção, a dimensão das sensações, a dimensão do sofrimento, compreendi tudo isso. Mas vamos lá, falo de forma mais objetiva o que isso tem a ver com o tema da palestra de hoje. Minha gente, vocês percebem que a forma como o Espírito interage com o meio ao redor dele, através da percepção, através das sensações e através do sofrimento, guarda uma íntima ligação com o nível de adiantamento desse Espírito? Vocês compreenderam isso? Na verdade, isso, por si só, essa compreensão, esse resumo, meio que já traz a noção, meio que já traz o sumo de tudo isso que é retratado no livro dos Espíritos nesse tópico específico, nesse capítulo específico. Entende isso? O nível de adiantamento, de crescimento, de evolução do Espírito guarda uma íntima relação, interfere diretamente na forma como esse Espírito se relaciona com sua percepção, com suas sensações e com seu próprio sofrimento. Quanto mais se dá esse adiantamento, mais esse Espírito tem inflado essas percepções e essas sensações e mais purificadas é, mais purificadas são elas. Compreende isso? E quanto mais adiantado esse Espírito é, menos ele detecta em sua experiência esse sofrimento. Entende? O sofrimento está diretamente atrelado ainda a esse heliame que a gente muitas vezes não consegue se dissociar da forma como a gente sofre com essa experiência terrena, com essa experiência perdão, neste momento com esse invólucro. Compreende? Quanto mais adiantado, quanto mais adiantamento, mais essa esse sofrimento se é pequena. Entende? Quanto mais o adiantamento, mais essa percepção se avoluma de a gente e os Espíritos que são mais adiantados por terem, eu vou falar isso mais adiante, mais conhecimento, mais sabedoria, mas essa apreensão da realidade se torna de forma mais apurada, mais rica. Entendem isso? E a forma como as experiências impregnam no seu perispírito se dá de forma muito menos impactante, muito menos dolorosa, mas guardando uma conexão com o seu nível de adiantamento. Volto a dizer, compreendendo isso a gente já consegue compreender grande parte do que é dito aqui pra gente, a essência, o sumo, e a gente já consegue compreender também grande parte da nossa missão. Inclusive, eu fiz uma palestra no passado em que eu falava sobre missão, Jesus e a sua missão. E a missão de Jesus em um dado momento também se circunscreveu, se limitou, se reduziu muito a ele falar sobre aquilo que eu e você devemos fazer pra que a gente se adiante, pra que a gente cresça, pra que a gente evolua. Então, pensar, refletir, estudar, buscar consciência sobre busca de adiantamento, sobre busca de aprimoramento, de certa forma já é uma atividade que eu, que você, que todos nós, caso nós venhamos a empreender, a gente já vai estar dando um passo extremamente considerável nessa nossa caminhada. Compreende isso? Rodrigo, eu compreendi perfeitamente, mas eu gostaria ainda assim que você me falasse um pouco mais. Claro, eu digo pra você, mas aqui eu faço uma pequena observação. Quando a gente vai se debruçar nesse tópico, nesse capítulo e nesses tópicos do livro do Espírito sobre percepção, sobre sentimentos, enfim, a forma como o Espírito reage ao seu ambiente, a forma como se dá essa relação, o livro dos Espíritos traz de uma forma bastante em itens, entende? Em tópicos. De modo que a gente se debruçando sobre essa leitura, nesses itens e nesses tópicos que são bastante diretos, bastante objetivos, bastante dilucidativos, a gente já consegue de certa forma compreender objetivamente aquilo que já é dito. Então, em alguns momentos, eu vou estabelecer conexões, vou estabelecer relações, reflexões, sim, vou, mas às vezes a própria leitura objetiva daquilo que é trazido no livro já nos traz uma visão extremamente clara sobre a mensagem que ele nos propõe a refletir. Ok? Então, vamos lá. Quanto mais aprimorado, quanto mais o Espírito está adiantado, mais, minha gente, ele consegue ter uma compreensão mais avolumada maior, mais elevada sobre tudo que está ao redor dele. Entendem isso? Eu trago aqui uma observação que eu fiz em uma das palestras que eu fiz sobre Jesus. Muitos irmãos enxergam a passagem de Jesus, muitos irmãos de outras, enfim, de outros credos, de outras crenças, de outras filosofias, enxergam a passagem de Jesus na Terra e alguns dos seus atos como sendo atos miraculosos. Na doutrina espírita a gente não enxerga como um ato miraculoso, mas sim todos aqueles atos que foram praticados por Jesus, atos ditos miraculosos, guardam íntima relação com o nível de adiantamento do Espírito dele. e consequentemente na forma como ele compreende tudo o que está ao seu redor. Entendem? Inclusive, sobre como muitas formas ele pode proceder, ele pode agir no sentido de até contribuir para que uma pessoa, para que enfim, busque uma cura física, atinja um estágio de cura física, de cura material do seu corpo físico. Não há ali propriamente um ato miraculoso, uma conduta miraculosa, uma prática miraculosa, mas sim muito adiantamento e uma objetiva compreensão sobre todos os fenômenos, sobretudo circunda. Entendem? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quanto mais adiantado o Espírito é, mas ele consegue compreender, inclusive através de sua inteligência, os fenômenos ao seu redor. E não apenas isso, não apenas eles conseguem mais compreender, mas eles sabem mais. O nível de atentamento do Espírito guarda a íntima relação, guarda a íntima associação com o arcabouço, sim, de conhecimento, de informações sobre absolutamente tudo que aquele Espírito pode ter acesso. Entende? Eu não vou falar aqui que ele pode saber tudo. esse nível de soberania é conferida a Deus. Sim, é conferida a Deus. Mas o adiantamento impacta decisiva e objetivamente na forma como o Espírito se relaciona com o conhecimento e com a sua compreensão sobre tudo que está ao seu redor. Entendem isso? Minha gente, eu falei que eu ia fazer essa observação, que eu ia, na verdade, mostrar o sumo, a essência, para que a partir daí a gente pudesse enxergar e ver determinadas coisas. Quanto mais adiantado o Espírito é, mais ele consegue ver coisas. Entende? Na verdade, eu vou falar mais adiante que essa própria capacidade de ver em um Espírito não se reduz como a nós que estamos encarnados a um órgão que nos permite enxergar. O Espírito não carece, não precisa, não necessita desse órgão para poder enxergar. Entende? Só que para além dessa sua sensibilidade, dessa possibilidade de ele enxergar, ainda que ele não careça, que ele não precise dessa visão, para além disso, o nível de adiantamento desse Espírito impacta também na forma como ele enxerga as coisas que estão ao seu redor. o Espírito pode enxergar coisas na velocidade de um pensamento. E isso é dito no livro dos Espíritos, na velocidade de um pensamento. E quanto mais adiantado o Espírito é, mais ele consegue fazer isso. Entendem? Entendem? A profundidade disso? Então mais o Espírito sabe, mais o Espírito compreende, mais o Espírito vê. E mais ainda, quando eu falo de visão, eu não estou falando simplesmente essa noção de espaço-tempo. Quanto mais adiantado o Espírito é, mas essa noção de espaço-tempo de certa forma se quebra. Ele passa, inclusive, a entrever o futuro. Perceba o verbo que é utilizado pelo livro dos Espíritos. Quanto mais adiantado, mais há a possibilidade de ele entrever o futuro. não está dizendo que ele vai ter uma visão objetiva, plena e cabal sobre o que ainda vai acontecer. Sim, Espíritos que beiram a perfeição, Espíritos perfeitos, podem ter acesso, sim, ao que vai acontecer, ao por vir. Entendem? Mas, o pleno acesso, o pleno conhecimento ao futuro, eu volto a dizer, é algo que está submetido à soberania de Deus. Entendem isso? Mas, essa capacidade de entrever o futuro, sim, guarda também íntima relação com o nível de aprimoramento do Espírito, com o nível de crescimento dele. Quanto mais próximos dessa perfeição, mais essa habilidade ele tem. E aqui não tem nada a ver com superpoderes, viu? Para quem gosta dos superpoderes, eu mesmo gosto muito dessa noção de super-heróis. Eu estava, enquanto eu estava, eu estava refletindo para fazer essa palestra, eu estava me lembrando muito do Dr. Manhattan. Eu não lembro, não sei se vocês conhecem o Dr. Manhattan. Ele, hoje, salvo engano, faz parte do Pantheon de heróis da DC Comics. E Dr. Manhattan é praticamente um ser, lá na DC Comics, onisciente, onipotente, onipresente. Ele não era antes da DC, mas parece que atualmente é. Então, ele libera praticamente essa onisciência, onipresença, onipotência. Eu acredito que ele é onisciente, onipresente. principalmente onisciente, onipresente. Ele consegue viajar entre presente, passado e futuro quando ele quiser. Ele consegue saber do presente, do passado e futuro com um piscar de olhos. Isso daqui não é Dr. Manhattan, gente. Isso daqui não se trata de super-poderes, não se trata de coisa sobrenatural nessa perspectiva que a gente está acostumado. Entende? mas sim o espírito mais e mais e mais liberando seus potenciais e a liberação desses potenciais guarda uma íntima ligação com o nível de aprimoramento do espírito. A gente não está falando de Superman, não está falando de Dr. Manhattan, não está falando de nada disso, minha gente. Mas sim de coisas que o meu e o seu espírito podem atingir. Simplesmente que a gente busque isso que Jesus Cristo, que Jesus veio nos trazer, que é a necessidade de nós buscarmos crescer. Compreendem? Compreendem, então, como a busca pelo aprimoramento e o impacto se relacionam na forma como a gente, como nossos espíritos interagem com o todo, com o todo, na verdade. Então, quanto mais aprimorado, mais ele consegue compreender, mais ele consegue saber, mais ele consegue ver, mais ele consegue entrever o futuro. Quanto mais perfeito, mais lhe é dada a possibilidade de ter, talvez, resquícios, de enxergar o futuro, isso, obviamente, seguindo uma linha de evolução e de perfeição altamente evoluída. Entende? E aqui eu faço mais outra observação. Depois da morte, depois do desencarne, a gente, com um passar, com um piscar de olhos novamente, a gente volta a ter, justamente por não termos mais as limitações que são impostas, a gente passa a ter conhecimento de quem nós em outros momentos, em outras eras, em outras encarnações, nós fomos. Entende? Só que com o futuro, eu volto a dizer, isso não ocorre. Os espíritos mais adiantados, digo, podem entrever o futuro e aqueles com nível, sabe, aqueles mais perfeitos, podem, sim, ter acesso a esse futuro. mas, obviamente, a plena ciência, o pleno conhecimento do futuro está submetida à soberania divina, à soberania de Deus. Então, minha gente, pode parecer repetitivo isso, pode parecer, de certa forma, até eu estou falando basicamente nisso, como eu falei, isso é o sumo, isso é a essência, basicamente, dessa abordagem, mas, sempre quando a gente fala nessa coisa da forma como o espírito interage com o seu meio, a gente tem que falar de adiantamento, não tem para onde correr. E, inclusive, lá no livro dos espíritos, quando se fala de percepções, sensações e sofrimentos, é indagado se os espíritos podem ver Deus, podem ter acesso a Deus. É dito que aqueles espíritos perfeitos, sim, podem ter acesso a Deus. E é indagado mais ainda, ou seja, a observação, antes de dizer o que eu ia falar. Percebam como os mais perfeitos têm acesso a Deus. Voltem lá na palestra em que eu falei sobre a missão de Jesus. A missão de Jesus foi uma missão de caráter divino porque foi conferida pelo próprio Deus a Jesus. Entende? Então, Jesus é esse exemplo de perfeição. Quando a gente está falando aqui de espírito perfeito, a gente pode, sim, pensar em Jesus, sem dúvida nenhuma. Então, um espírito tal qual Jesus pode, sem dúvida nenhuma, eu asseguro ter essa presença com o Pai. Ele tem esse nível de intimidade, esse nível de concatenação, esse nível de proximidade, porque o nível de pureza dele, o nível de pureza do espírito dele, já guarda uma íntima relação com quem Deus de fato é. Na verdade, Deus é. Na verdade? Então, minha gente, quanto mais evoluído, mais a possibilidade de ver Deus. Quanto mais evoluído, mais a possibilidade de ver o Pai. E quando a gente fala de espíritos não tão evoluídos, a gente está falando, na verdade, em adivinhações ou sensações. Espíritos que não chegam a esse nível de crescimento, de aprimoramento, de estágio, eles sim têm, de alguma forma, a noção da mensagem de Deus, a noção do que Deus deseja da gente. Mas isso se dá muitas vezes por sensação, às vezes por adivinhação. Enfim, muitos tentam adivinhar, mas muitas vezes por sensação, muitas vezes sobre pressentimento. Sabe muitas vezes aquele pressentimento de algo? Aquilo que a gente chama, por vezes, de intuição. Eu estou sentindo alguma coisa aqui que talvez eu não deva fazer isso, ou talvez eu deva fazer determinado. coisa. Sim? A gente meio que como um lampejo a gente consegue captar e por uma misericórdia e por uma grandiosidade de Deus a gente consegue captar isso que está a anos luz de distância da gente. Porque o nosso espírito ainda não consegue se aproximar, não consegue ver e não consegue compreender quem de fato Deus é. Mas ainda assim Deus nos possibilita. Deus a esses espíritos não tão evoluídos possibilita também desses pressentimentos. A gente de alguma forma ter a noção da sua soberania sobre o que fazer ou sobre o que não fazer. Entendem? Então espíritos que não são de certa forma ocupam, que não ocupam esse patamar de perfeição, de tanta evolução, de tanto crescimento, tem sim, pode sim sentir esses lampejos de Deus através desses pressentimentos. Entende? Tenho certeza absoluta que quando eu falei isso você deve ter refletido sobre a intuição. Muitas vezes a gente fica preso, presa nessa questão de intuições que a gente tem. A gente já viu tantos casos de pessoas que por exemplo resolvem sair de um avião antes de um avião acontecer algum acidente ou virar a rua de outro lado e sabe que naquela outra rua que ela ia passar teve algum tipo de infim, de infortúnio. Muitas pessoas podem chamar isso de acaso, muitas pessoas podem chamar isso de alia, muitas pessoas podem chamar isso de podia ter acontecido ou podia não ter acontecido, mas outras pessoas chamam isso de pressentimento. E esse pressentimento pode ser sim uma captação através de um lampejo dessa sabedoria, dessa potência, dessa sabedoria divina, dessa soberania divina. Só que muitos de nós como ainda não atingimos esse nível de aprimoramento, esse nível de crescimento, a gente não consegue interagir com Deus como por exemplo Jesus consegue. Compreendem isso? Acredito que muitos de nós ainda vai demorar de atingir esse estágio. Mas, que isso é possível. Isso é possível. E eu faço uma observação como eu falei em muitas palestras anteriores, o nível de Jesus, por exemplo, está em um nível tão absurdo, tão imenso, que talvez a gente sequer, talvez não, a gente não consegue sequer conceber, a gente não consegue sequer delinear e desenhar isso em nossa mente. Entende? Então vamos continuar nessa estrada dando passos, ainda que sejam pequenos, dia após dia, colocando uma pedrinha em cima da outra nessa caminhada, nesse sentido, nesse caminho. Rodrigo, eu compreendi tudo isso, compreendi que a visão dos Espíritos altera, que a forma como ele chega até Deus, como ele interage com Deus, altera, fruto desse nível de adiantamento. Mas, enfim, fale-me mais coisas, o que é que o livro dos Espíritos nos traz mais nesse capítulo sobre a forma como o Espírito interage com o meu ao seu redor? Tem uma coisa muito interessante, minha gente, que eu, pessoalmente, eu sou um admirador da natureza, na verdade, a natureza tem uma capacidade de me energizar, de me fazer bem, enorme. Aqui na Bahia, para quem está vendo esse vídeo que não é aqui da Bahia, aqui na Bahia tem a Chapada Diamantina, no Centro-Oeste lá nós temos a Chapada dos Viadelos, enfim, nós temos lugares belíssimos aqui no Brasil, de riqueza natural mesmo, na sua concepção, mais pulsante, entende? E eu consigo me energizar, eu consigo me alimentar com aquele ambiente, sabe? E é interessante fazer essa observação, porque eu sei que muitas pessoas que estão aí também se alimentam da mesma forma, mas que os Espíritos também são sensíveis a esse tipo de riqueza de produção natural. Os Espíritos são sensíveis à criação de Deus. Os Espíritos conseguem ver isso tudo e falar, nossa, sabe? os Espíritos podem. Só que aqui reside o ponto do adiantamento. Quanto mais adiantado o Espírito é, mais capacidade desse Espírito tem de ver as coisas de forma conjunta. Entende? Não é simplesmente ver a beleza de uma árvore ou de uma cachoeira, mas de enxergar a beleza da criação. Percebem? A riqueza e a profundidade disso. E é interessante, não sei se a palavra certa é interessante, mas a gente caminha, a gente percebe como está a nossa realidade, mais e mais marcada por distinções, na verdade, por divisões, por separações, mais e mais marcada por você é daquele grupo, eu sou desse grupo, e pelo fato de nós ocuparmos grupos diferentes, nós somos inimigos. Sabe? Entendem isso? A questão não está em ter diferenças, diferenças todos nós temos. As diferenças que nós possuímos muitas vezes decorrem simplesmente de uma ordenação genética diferente, mas isso não quer dizer em primeiro lugar que existe um nível de superioridade de hierarquia entre um e outro, ou que há, talvez, a tendência ou a necessidade de nós sermos inimigos. Isso não. Então, enquanto nós enxergamos a nossa realidade dessa forma, os espíritos mais evoluídos não veem essas coisas de forma tão individualizada. Eles enxergam o conjunto. Qual foi a última vez que você aí não dedicou um instante, um segundo de sua vida para ver o conjunto? Qual foi a última vez que você que está aí do outro lado não dedicou esse instantezinho para buscar enxergar as coisas de forma sistêmica, de forma ampla, não querer reduzindo, não querer reduzir, perdão, a vida, a existência, o outro? Há formas tão mesquinhas, há formas tão pequenas, há formas tão individualizadas. Entende? Essa forma polarizada com que nós estamos encarando a vida e a realidade de hoje. Os espíritos mais adiantados não se comportam e não veem dessa forma. Até para admirar a beleza da criação, eles admiram de forma sistêmica, de forma conjunta, de forma ampla. nisso reside a verdadeira essência e natureza do holismo, sabe? Muito se fala hoje em holismo, mas é nessa capacidade que nós temos de enxergarmos que os espíritos mais adiantados possuem, de ver, inclusive, volto a dizer, a criação, a beleza da criação, sendo eles sensíveis como um são de uma forma não individualizada, mas de uma forma ampla, conjunta. Vamos captar isso e vamos buscar aplicar isso nas nossas vidas diariamente, minha gente. Isso daqui não é uma noção, não é um conceito solto, não. Cada coisa que aqui é dita pode se extrair um ensinamento riquíssimo, mas volto a dizer, o principal sumo, a principal essência disso aqui é justamente a mensagem. Quanto mais você buscar o seu crescimento, quanto mais você buscar ser uma pessoa, ser um espírito mais adiantado, mais você vai ter a capacidade de se desligar mais e mais e mais do sofrimento como eu vou falar mais adiante e de ter uma percepção sobre tudo que está ao seu redor e a capacidade de sentir as coisas que estão ao seu redor de uma forma muito mais pura, muito mais límpida. Entende isso? Entende a beleza e a profundidade disso? Rodrigo, você pode estar aí perguntando e me diga uma coisa, eu compreendi tudo isso que você falou, Rodrigo. Mas espírito se cansa? Você que está do outro lado já parou para se perguntar sobre isso, espírito se cansa? Gente, pelo simples fato de os espíritos não limitarem a sua existência ou o seu ser a órgãos físicos como os nossos, eles não se cansam da forma como nós nos cansamos. Na verdade, eles não se cansam nessa perspectiva que nós temos, entende? Sabe aquele cansaço de sexta-feira? Sabe aquele cansaço de domingo, domingo à noite? Sabe aquela coisa, ah, meu Deus do céu, exatamente isso, espírito não sente isso. Eles não têm esse nível de limitação. compreende? A gente poderia dizer que o espírito tem um grau, um nível de repouso quando o seu pensamento, quando a sua atenção, quando a sua concentração não está focalizada em um determinado ponto, quando ele está em estado de repouso. mas esse nível de cansaço, na verdade, essa noção, esse conceito de cansaço, tal qual nós concebemos, não, isso não existe para espíritos. Mas podemos dizer, sim, como eu falei, que ele repousa. Volto a dizer, o trabalho de um espírito é basicamente de ordem intelectual e ele pode ter um descanso de ordem moral quando, assim, o seu pensamento, a sua atenção não estão focados em determinada coisa, mas sim, estão um pouco mais descansando. Nessa noção é que, sim, a gente pode falar em descanso. Compreendem? Minha gente, essa passagem do livro dos espíritos, eu estou muito feliz para mim, então, observação com essa palestra porque eu estou sentindo como se eu estivesse dialogando, entende? Eu gosto muito de fazer palestras nessa perspectiva como se eu estivesse travando um diálogo com você, sabe? Às vezes, até transformando uma palestra em uma palestra mais informal. É informal porque o ambiente fica mais leve. Não existe aquela coisa de palestrante e pessoa que ouve, mas sim de interação, de troca de conteúdo, de troca de conhecimento. E aqui, o que eu vou falar é algo extremamente relevante. E eu tenho certeza absoluta que em algum momento de sua vida, de sua existência, nessa encarnação ou em outras, você já passou por isso. Sofrimento. Sim, sofrimento. O sofrimento que o seu espírito alimenta, talvez, ou que qualquer outro espírito sente, está associado ao nível de ligação, de concatenação, na verdade, às vezes, até de prisão, com as experiências físicas, nesse invólucro material, que foram praticadas, sem fim. No mais, às vezes, esse sofrimento guarda um íntimo uma relação com a noção de escolha. Seja uma consequência direta das nossas condutas em si, seja porque algo pode ser necessário naquele momento para que, experienciando aquilo, a gente possa aprender, a gente possa crescer de alguma forma. O sofrimento, no mais, certas vezes, guarda essa noção, essa dimensão de escolha. Compreendem isso? Não, as pessoas objetivamente não escolhem sofrer. Mas o sofrimento vem como uma consequência direta ou indireta de uma escolha, ainda que a gente não tenha consciência dessa escolha. Não é simplesmente ligar um botão do sofrimento e eu quero sofrer agora, não. Isso vem, como eu falei, de escolhas, de ações, de omissões, de coisas que a gente poderia fazer, de aprendizados que um dado momento a gente poderia ter recolhido para o nosso eu. Entendem isso? De busca por aprimoramento que um dado momento a gente deveria ter empreendido, mas a gente deixou para a reencarnação seguinte. Entende? É nessa perspectiva que essa ideia do sofrimento está atrelada à ideia de escolha. Entende? E o mais interessante disso tudo é que o livro dos Espíritos vem trazer uma mensagem extremamente edificante para a gente. Eu gostaria que você prestasse que você, na verdade, abrisse seus ouvidos nesse momento. Aqui é dito, permita-me só uma observação, que os Espíritos, diferentemente de nós, não reduzimos a nossa experiência sensorial simplesmente aos nossos órgãos. Eles não reduzem a experiência sensorial deles aos órgãos. Na verdade, eles têm a experiência sensorial. está diretamente atrelada a quem eles de fato são. Sabe? Mas nesse exato momento, considerando que nós estamos aqui, nessa encarnação, peço para você abrir seus ouvidos e escutar isso com bastante atenção. Isso é dito no último item desse capítulo, desse ponto que fala sobre pensamentos, sobre sensações e sobre sofrimentos dos Espíritos. lá no último item. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro material, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais ele sofrerá a influência. Eu estou simplesmente olhando para você justamente por isso que você reflita sobre isso. O sofrimento te faz doer, eu não estou aqui nem mais falando em uma dimensão puramente espiritual. Estou falando com você aqui agora nesse momento. O sofrimento dói? O sofrimento está doendo aí? Eu te indago, eu te questiono o quanto de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de paixões animais você está nutrindo dentro de você. Você consegue perceber que quanto mais a gente se distancia disso tudo, quanto mais a gente compreende essa existência como sendo um patamar, assim como tantas outras que a gente já teve a oportunidade de experienciar, e assim como tantas outras que virão, quando a gente parar para compreender essa experiência como sendo esse momento de extrema importância sim, mas compreendendo que a nossa vida não se resume a isso, às dores que a gente sente, ao relacionamento que talvez tenha terminado, ao emprego que talvez você tenha perdido, a talvez a tantas outras dores que por algum motivo há alguém muito especial, muito querido que você perdeu em sua vida, quando você compreender que sua dor, que sua vida não se limita a isso, você vai conseguir compreender que talvez você está se entregando a um sofrimento que você pode superar, você está se entregando a dor que você pode superar, entende? E quanto mais a gente compreende isso, quanto mais a gente se entrega a esse movimento, quanto mais a gente se entrega a essa caminhada de sim, de chorar sim, de derramar lágrimas sim, de sentir dor sim, mas, quanto mais a gente se entrega a essa caminhada, mas, de compreender que todos esses passos são passos no nosso caminho de crescimento, no nosso caminho de evolução, e que um dia vão nos levar a quem sabe enxergar Deus face a face, a gente já vai compreender como tudo isso é passageiro, como isso, em que a gente sim, com essa vida, a gente tem que lutar para respirar, para viver, mas que assim como tantas outras essa vida vai passar, entende isso? E quando talvez chegar esse momento derradeiro de essa vida passar, a gente compreender que toda lágrima que a gente derramou só vai trazer uma consequência para a gente, que é uma consequência positiva, de toda informação, de todo conhecimento, de toda sabedoria, de tudo aquilo que a gente angariou, e que pode, sim, contribuir para o nosso crescimento e para o crescimento de tantas outras pessoas, entendem isso? Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido, nenhuma impressão desagradável esses sofrimentos lhe deixarão, porque apenas terão atingindo o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. você quer compreender percepções dos espíritos, a forma como o espírito enxerga com sua inteligência tudo que está ao seu redor? Você quer compreender como espíritos interagem com a experiência e como isso deixa marcas no perispírito? Você quer enxergar, compreender o sofrimento? Compreenda que quanto mais adiantado um espírito for, mas ele vai saber lidar com isso da melhor forma possível. Mas ele vai saber aprender as coisas da melhor forma possível. Mas as experiências serão impregnadas no perispírito da melhor forma possível. E você quer um exemplo maior de como tudo isso foi feito da melhor forma possível? Jesus. É ele que através de uma missão divina veio nos trazer a mensagem busque o aprimoramento. Busque o crescimento. Porque quando assim não fizer você talvez não precise e isso daqui é só um esforço argumentativo por óbvio a gente precisa dos livros mas que talvez você não precise compreender o que é percepção o que é sofrimento e o que é sentimento dos espíritos no livro mas você vai perceber em você o que isso significa da melhor forma possível. Compreende isso? Quer um exemplo de como fazer isso tudo? Quer um exemplo de como buscar esse aprimoramento? Quer um exemplo de como ter mais e mais compreensão mais e mais conhecimento? Quer um exemplo de como ter uma visão mais apurada? Quer uma visão de como talvez enxergar as coisas de uma forma tão rápida como o pensamento? Quer uma visão de tal quer ter a possibilidade de talvez entrever o futuro? Quer ter a possibilidade de enxergar a Deus da forma mais 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 límpida possível? Quer ter talvez a possibilidade de ser receptor dessas mensagens de Deus? Quer ter a possibilidade de enxergar e ser sensível às belezas da criação de uma forma conjunta? Quer ter a possibilidade de talvez não se submeter aos sofrimentos da forma como talvez hoje você esteja se submetendo? Busque esse aprimoramento busque esse crescimento busque essa evolução mirando-se em Jesus com a satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje eu sou Rodrigo Guedes volto a dizer depois que você assistir essa palestra encaminhe essa palestra para alguma pessoa que você conhece vá lá também nas palestras da casa e veja lá tantas outras palestras belíssimas que foram feitas que foram realizadas por palestrantes extremamente dedicados devotados pesquisadores vá lá tenho certeza que isso vai contribuir mais e mais para esse aprimoramento que eu tanto falei hoje aqui para você uma satisfação uma satisfação enorme estar aqui com você hoje eu tenho um pequeno pedido para você use máscara não se exponha a perigos não se exponha a uma situação de insegurança desnecessariamente olhe para os seus proteja os seus compreende isso para que o mais rápido possível a gente possa sair do estado em que a gente está vivendo hoje aprendendo o máximo que a gente puder aprender com tudo isso Deus abençoe você e fiquemos todos em paz sempre em paz em paz e fiquemos e fiquemos em paz